Olá, amigos do clube, aqui é Leonardo Oliveira, editor do romance Jane Eyre, o voto deste mês. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas das impressões mais fortes que eu tive durante essa edição. Bom, Jane Eyre muitas vezes recebe uma expressão politicamente incorreta, emprestada do cinema, que é chique-flique, literatura de mulherzinha, e acho que não existe romance mais injustiçado de receber essa pecha do que Jane Eyre. A autora, Charles Bronte, publicou sobre um pseudônimo masculino, a mesma estratégia que as irmãs também seguiram, e quando perguntaram para elas por que o pseudônimo masculino, por que não assinar com a própria identidade, com o nome feminino, elas responderam, bom, nós temíamos uma exposição pessoal e sofrermos preconceito. Uma história bem repetida, muito famosa, quando a gente a entende do ponto de vista da tradição, do gênero literário desse romance, ela revela muitas coisas de uma maneira como nós podemos vê-lo. Aqui, na publicação original, o subtítulo era Jane Eyre, uma autobiografia. Ou seja, o ponto de partida é a literatura confessional puritana, a trajetória da conversão espiritual do protagonista. Isso não tem nada a ver com mulherzinha, como nós falamos na live de lançamento, ela não tem uma amiga, a quem confidencia uma paixão, ela não é bonita, as figuras masculinas não são também glamourizadas, muitas vezes são feias, o oposto disso também não é glamourizado, ela não quer ser pobre, como ela tem a chance de ascensão social, ela considera tudo muito artificial. Então, ela vai muito além dessa imagem da Tic Flick. Além disso, esse ponto de partida é só um ponto de partida. É interessante de perceber como ela transcendeu completamente, mesmo essa tradição, que essa literatura confessional tinha um interesse restrito, ela influenciou a literatura inglesa e tudo mais, mas é um interesse restrito, é uma literatura de consumo espiritual. Quando Jane Eyre transcendeu esse gênero, isso se tornou grande literatura. Além disso, ela incorpora elementos de outros gêneros, ela não fica restrita a esse, tem elementos de literatura gótica, de edificação moral. E outro tema que me chamou muita atenção é, eu resumiria, porque são infinitos temas de abordagem desse romance, eu resumiria com uma palavra, que é magnanimidade. Isso é uma palavra importante para Aristóteles, que analisa na ética. Então, é você olhar o horizonte e pensar, bom, o que cabe a mim? Como não me contentar e não ficar aquém de mim mesmo? Isso marca o romance do início ao fim, e de um ponto de vista muito sutil, é uma linguagem bastante subjetiva, que é aquele mistério da nossa consciência construir uma grande alma. Primeiro ela tem a experiência da maldade, do abandono, depois diante dos desafios da vida, que podem ser transformados em virtudes, quando superados, depois de conhecer outras pessoas, que também têm seus problemas, que tentam às vezes se impor a partir dos seus problemas, até chegar no final e ela conseguir operar alguma transformação, conseguir mudar a vida de alguém, que pode ser associado também ao tema da caridade cristã. Bom, espero que vocês se entusiasmem com esse lançamento tanto quanto eu, e encontrem o lugar de merecimento dessa obra, que eu tenho certeza é grande candidata a surpreender todos os leitores. Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Boa leitura! Tchau.